Olá, alunos. Hoje nós temos uma convidada especial que eu vou entrevistá-la. Ela vai contribuir com a nossa disciplina. É a professora Eliane Valentim de Abreu, intérprete de Libras do CAS. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda. Bom dia, Cecília. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Eliane, você poderia explicar para nós, assim, em linhas gerais, o que é o CAS? Qual é o trabalho do CAS? Então, o CAS é o Centro de Apoio ao Surdo e aos Profissionais da Educação de Surdos do Paraná. Atualmente nós temos dois CAS no Paraná. O CAS de Guarapuava, que é o que eu trabalho, em Curitiba e o CAS em Curitiba. O CAS em Guarapuava, ele é responsável por 21 núcleos na jurisdição dele. E Curitiba tem responsabilidade de 11 núcleos de educação. O trabalho do CAS é focado em cinco núcleos. São eles. O núcleo de capacitação de profissionais de educação de surdos, que trabalha com formação, com bancas de avaliação para futuros intérpretes ou para a continuidade de intérpretes que já atuam na área. O núcleo de atendimento educacional especializado, que é responsável pelas salas de recursos, por esse tipo de atendimento para trabalhar com orientações, enfim, toda a demanda que é necessária nessa área. O outro núcleo é o apoio didático, pedagógico e tecnológico, que é responsável pela produção de materiais, de vídeos, enfim, todos os materiais necessários para a educação dos surdos do Paraná. O núcleo de pesquisa, onde a gente faz estudos, pesquisas, enfim, dentro da área da educação de surdos. E o núcleo de convivência. O núcleo de convivência, ele envolve a comunidade, a família, os surdos, para a disseminação da língua de sinais. Então, eu percebo que o trabalho do caso é bastante abrangente e vem apoiando e desenvolvendo a área da surdez no Paraná. É um trabalho bastante interessante. Focando agora no trabalho das bancas, como que funcionam as bancas? Quem pode se inscrever? Tem algum custo? A certificação é reconhecida em território nacional, apenas no Paraná? Pode explicar para nós? Então, as bancas, na verdade, as pessoas que têm interesse em trabalhar como tradutor e intérprete de livros, podem participar das bancas. Assim, é importante que a pessoa tenha um conhecimento bom na língua de sinais. Porque a banca, ela tem algumas etapas, ela tem alguns critérios para serem avaliados. E é importante que a pessoa tenha um conhecimento, digamos que, não tão simples assim. Digamos assim, a pessoa vai fazer um curso de livros e já acha que, digamos, está apta a passar pela banca. Ela precisa ter um conhecimento não só da língua de sinais, mas conhecimentos teóricos, né? Sobre a história da educação de surdos, questões éticas da profissão, conhecer, ter contato com a comunidade surda, né? Então, tudo isso conta na hora da avaliação. Então, são várias etapas relacionadas a, no caso, a avaliação desse profissional. Os níveis de certificação, eles são divididos, a certificação é dividida em níveis. Então, nós temos o nível 1, que é o nível que, pela resolução, atualmente, ele não precisa voltar a fazer essa banca, se ele recebe essa educação, a declaração. O nível 2, que a cada dois anos ele precisa voltar para renovar. Pode ser que ele, do nível 2, ele passe para o nível 1, depende da fluência dele, da como ele vai se sair na banca. E o nível 3, nós temos, mas assim, casos muito extremos. Por exemplo, cidadezinhas muito pequenas, que não tem aquele profissional e que precisam, né? Tem a demanda, tem um aluno lá que está sem o profissional, mas assim, o nível 3 é em último caso. E esse nível 3, ele tem que voltar anualmente. Então, as etapas que eu comentei, são várias, algumas perguntas relacionadas a questões teóricas, relacionadas à ética do profissional. Tudo isso em forma de sorteio, né? Existe um sorteio ali na hora de perguntas, onde o candidato vai estar horas falando e horas sinalizando. Então, além disso, existem alguns vídeos de algumas disciplinas, onde os professores vão estar sinalizando, e o candidato vai estar fazendo a voz desse professor, dessa disciplina, desse tema, né? Que ele foi sorteado. E momentos que ele vai ter o surdo sinalizando e vai estar fazendo a voz desse surdo. Então, são alguns momentos que ele vai passar pela banca. A banca é composta, geralmente, por cinco profissionais. Por que o número ímpar? Porque, para que não haja impacto. Então, nessa banca são profissionais tradutores e intérpretes de libras e professores surdos. Quando não é possível que sejam cinco, três. Então, sempre um número ímpar aí, para não ter problema com a avaliação. Que mais? Essa certificação, geralmente, as pessoas que passam pela banca usam para se inscrever em PSS, em concursos, enfim. Ela tem uma validade, ela é válida, ela é reconhecida e é importante que o profissional que vá atuar na área precisa ter essa certificação. Muito bem, muito obrigada pelas suas informações. E, para quem tem interesse em se inscrever nas bancas ou em participar de informações que o CAS ofereça, para saber o que o CAS tem feito, como tem ocorrido o trabalho. Vocês têm algum contato, site ou redes sociais? Temos. Então, as bancas, nesse momento, até esqueci de comentar, por ser momento da pandemia, as bancas estão suspensas por enquanto. Mas, assim, todas as informações com relação a bancas, a formação, tudo que a gente faz, a gente tem as nossas redes sociais, que é o Facebook, que é o CAS Guarapuava. O Instagram, o Instagram, cas.guarapuava. Temos o site também, lá no site, na verdade, em todas as redes sociais, a gente divulga o nosso trabalho, enfim. Tudo que a gente faz e tudo que precisa, a gente coloca lá. O nosso site é o casguarapuava.com. E, se alguém tiver, né, tiver alguma dúvida e quiser nos mandar e-mail, também nós temos o e-mail. É cas.gpva.gmail.com. Ok. Eliane, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo seu tempo, por essas informações, que eu tenho certeza vão contribuir muito com os nossos alunos, aqui, no curso de especialização em Libras. Muito obrigada ao CAS, hoje representado pela professora Eliane. E parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho. Obrigada pelo convite e por divulgar o trabalho do CAS também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Até mais. Tchau. 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 Tchau.